Fala família, tudo bom? Hoje vamos fazer mais um teste, mais um review, dessa vez de um capacete da Jive. Esse capacete foi fornecido pelos meus queridíssimos da KM Motoshop e claro, o pessoal da Jive cedeu esse capacete para teste e para a gente poder mostrar aqui para vocês. Infelizmente eu não tenho como mostrar aqui agora assim na tela, porque o capacete é da cor Fluor e o fundo é verde, então se eu colocar aqui ele vai sumir, ele vai ficar uma cor estranha, então eu vou falando aqui e vou mostrando algumas imagens do capacete feitas por mim mesmo e a gente vai, eu vou mostrando em detalhes para vocês, tá? Bom, esse capacete ele é o X21 Challenge da Jive, é um capacete com muitas qualidades, um preço justo para o que ele oferece e realmente eu sou suspeito para falar da Jive porque sou cliente de Jive há pelo menos 10 anos e nunca, nunca galera, nunca tive problema com a Jive. Eu digo em relação a qualidade, durabilidade, só para vocês terem ideia, eu tinha um bauleto, eu acabei vendendo com uma motocicleta, eu tinha um bauleto que eu usava no Cajivão, esse bauleto já estava há pelo menos 8 anos comigo, 8 anos e o bauleto intacto, 100%, sem nenhum problema. Só para vocês terem noção da qualidade do produto Jive, eu já mostrei inclusive na Chopper Road que eu tinha, que eu fazia avaliação e tal, eu coloquei uma bolha universal Jive e essa é a única bolha que eu indicava quando o pessoal perguntava, poxa que bolha é essa, que parabrisa é esse? Jive. Então, eu uso muito equipamento Jive, eu gosto muito de usar os baús, os bauletos Jive e eu sempre falo de um case, antes de falar do capacete, eu queria contar uma história breve da Jive para vocês terem noção e que eu já conto aqui no canal, quem é mais antigo aqui no canal sabe desse case e para vocês terem ideia do quanto a Jive ela preza os seus clientes, por coisas mínimas, eles prezam demais. Eu tinha esse bauleto, acho que 47 litros, 45, 47, um bauleto da Jive, grande, e a base estava no Cajivão e perdi, alguém, na realidade alguém tirou, discriminadamente aí em alguma garagem, em algum estacionamento desse tirou a borrachinha, que é uma borrachinha que fica na base do bauleto, que ela evita trepidação, né e alguém tirou. E eu, caramba, onde é que eu vou comprar esse troço? Hoje você encontra a venda no Mercado Livre, são as borrachinhas só que na época, sei lá, 6, 7 anos atrás, não tinha essa borrachinha, era muito difícil de achar e eu entrei em contato com a Jive, simplesmente mandei um e-mail lá, para o e-mail que tem lá no site fiz, olha, relatei, eu estou com problema e tal, eu preciso achar essa borrachinha quanto é que vocês vendem? E eles me responderam imediatamente dizendo, quantas borrachinhas você precisa? A gente vai mandar para você e aí eu pedi, sei lá, duas, eles me mandaram umas 10 me mandaram um monte, um saquinho assim, me mandaram para cá, para casa custo zero, me mandaram para cá essas borrachinhas só para vocês terem ideia do quão legal é essa tensão que a Jive tem com o seu cliente seja por uma borrachinha ou seja por uma coisa maior então vamos falar do capacete esse X21, esse que vocês estão vendo aí eu falei Challenger, mas é Challenger esse capacete aí é extremamente leve, pessoal a grande vantagem desse capacete, que é escamoteável, como vocês estão vendo aí é um capacete que alguns chamam de Robocop, né é aquela frente que levanta, a frente, a face levanta então o nome correto é escamoteável ele é impressionantemente leve ele pesa 1550 gramas menos de, é em torno de um quilo e meio, né 1550 gramas é um capacete muito leve para a categoria o que vai fazer você numa viagem, por exemplo numa viagem de motocicleta, uma viagem longa vai ajudar muito no teu pescoço porque capacetes escamoteáveis para viagens eles são muito interessantes muito, eles dão conforto principalmente na hora que você quer falar com alguém ou num posto de pedágio ou quando você quer tomar um ventinho mesmo você levanta a face é até mais fácil a comunicação para você perguntar alguma coisa até para beber água você levanta para comer alguma coisa você não precisa tirar o capacete você levanta a frente e consegue fazer tudo né então quem viaja com capacete escamoteável sabe o quão pesado porque ele tem todo esse sistema que você que faz as engrenagens que faz levantar a maioria tem o óculos interno e esse tem e já vou mostrar para vocês então geralmente capacetes escamoteáveis são muito pesados bem diferente desse Jive X21 Challenger ele pesa 1550 gramas galera eu já testei vários capacetes escamoteáveis eu já testei esse Challenger é muito leve galera esse X21 ele é muito leve é sem dúvida o capacete escamoteável mais leve que eu já usei é o mais leve e outra coisa uma outra característica desse capacete é que a Jive produziu esse capacete num polímero chamado STC esse polímero ele faz com que o capacete ele seja produzido em uma forma única sem emenda isso gera uma maior resistência do capacete né um impacto ele não vai quebrar o casco é muito mais resistente e como vocês estão vendo aí na imagem ele acaba tendo um formato muito mais homogêneo e até mais fácil de você colocar por exemplo uma Action Cam se você quiser colocar aqueles as presilhinhas de uma GoPro você coloca tranquilamente porque a curvatura é bem bem linear se você olhar um capacete convencional esses ABS eles tem uma emenda que é bem ao centro então você une um lado e o outro a gente chama de uma banda outra e aí você fica com o risco no meio e esse risco aí pra quem quer colocar essa presilhinha da GoPro é um saco galera quem sabe até adesivo se você quiser colocar é complicado por causa exatamente dessa emenda com esse polímero STC a Jive conseguiu fazer uma forma única esse capacete absolutamente não tem emendas gera muito mais confiabilidade e resistência a esse casco lembrando que o forro interno desse capacete eu vou mostrar agora pra vocês forro interno antialérgico hipoalergênico lavável removível tá extremamente confortável a densidade da espuma é muito confortável óculos interno tô mostrando aí pra vocês o sistema o sistema de 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 desengate né como é que eu posso falar o sistema de pra baixar esse óculos interno é bem simples é no lado então você consegue é desengatar né baixar a viseira facilmente não trava não dá nenhum tipo de engasgo tanto pra recolher quanto pra baixar é muito simples lembrando que tanto a viseira cristal a viseira externa de 2 milímetros antirrisco com proteção e tratamento UV quanto esse óculos interno também tem proteção UV né ah outro detalhe a pintura do capacete é totalmente UV com proteção UV então esse modelo por exemplo Fluor ele não vai desbotar não vai trincar não vai ficar craquelado a pintura não fica craquelada com o tempo porque ele tem essa proteção UV outro detalhe muito importante eu recomendo se você vai viajar se você vai comprar um capacete desse pra fazer viagem compra dessa cor Fluor muita gente vai achar engraçado né que é a cor bem berrante mas isso é questão de segurança facilita muito mais a sua visibilidade né um carro um caminhão que tá vindo ele vai enxergar isso é o mais importante quando você tá numa viagem até mesmo no meio urbano então eu recomendo sim que você compre um capacete nessa cor Fluor esse foi o capacete que eu escolhi inclusive tô negociando aí em GIV pra gente fazer a viagem com esse capacete mas podem ter certeza que eu vou usar esse capacete aí esse modelo todos os dias com a moto nova da viagem aqui no meio urbano o que que eu posso falar mais galera já falei que a viseira tem essa proteção V a viseira também a viseira cristal ela tá pronta pro pinlock e vocês também podem encontrar esse pinlock lá na KM motoshop assim como esse capacete né esse pinlock ele fica eu não vou me atrever a falar valor assim como eu também não vou falar o valor desse capacete mas o que eu posso dizer é que o preço sugerido desse capacete preço sugerido fica em torno de mil reais tá eu não vou falar não é menos de mil reais mas o preço sugerido é de mil reais não quer dizer que na KM o preço vai ser esse tá até porque não é é o preço sugerido assim como vocês vão lá no site de uma montadora de motocicleta vocês veem o preço sugerido mas quando você vai na concessionária o preço não é esse mas o preço sugerido de mil reais na realidade mil e noventa e nove é o preço sugerido se vocês forem no site da GIV vocês vão ver esse preço sugerido mas na KM eu acho que é um pouquinho mais caro tem as questões de impostos enfim mas galera eu garanto a vocês uma coisa você que tá procurando um capacete confiável seguro e principalmente leve sendo escamoteável com óculos viseira interna óculos interno escuro você não vai precisar ficar botando óculos escuro na viagem com esse forro e pola higiênico proteção vem toda a pintura do capacete proteção vem nas duas viseiras você não acha o capacete pesando um quilo e meio praticamente nesse modelo escamoteável você não acha por menos desse valor esse aqui é um capacete e aí digo claro com a qualidade da jive você não vai achar no mercado um capacete desse o que me deixa mais impressionado quando eu usei esse capacete é a leveza sem dúvida eu sempre falo dos capacetes que eu uso o capacete pode ser de gama média ou um capacete top como esse eu sempre falo de duas coisas o peso o conforto na realidade vamos falar três coisas sendo que a terceira eu já tô começando a parar de falar porque vocês vão entender mas vamos falar dessas três coisas o peso do capacete isso é muito importante pra que você não tenha dores no pescoço seja no uso urbano seja na viagem esse capacete é sem dúvida do modelo escamoteável o mais leve que eu já testei o mais leve de longe já testei várias marcas seja marca top marca de entrada e capacete até mil e oitocentos reais dois mil reais esse aqui é um dos mais leves tô falando sério até dois mil reais esse aqui é um dos mais leves que eu já usei e essa questão da forma única sem emenda dá muito mais credibilidade a esse capacete ponto dois esse capacete ele tem o forro o acolchoamento que eu sempre falo também nos capacetes extremamente confortável muito confortável ah outra coisa o tamanho do externo da forma do casco ele é reduzido mesmo que você tenha use um ele vai do número cinquenta e quatro ao sessenta e três ele realmente ele não fica aquela coisa gigantesca geralmente capacetes escamoteáveis fica aquela coisa bem grandona pelo próprio formato das engrenagens então o capacete ele fica um pouco mais grandão esse capacete ele impressionantemente não tem isso ele tem um formato do casco externamente bem reduzido parece um capacete full face então o forro interno é muito confortável e o ponto três que as pessoas sempre me perguntam aqui no canal e que eu tô começando a conscientizá-los é a questão do ruído o ruído desse capacete é um ruído de um capacete escamoteável o que seria esse tipo de ruído é um capacete que tem um ruído convencional um pouco maior do que um ruído de um capacete full face por quê? porque o capacete escamoteável ele tem reentrâncias aqui que inevitavelmente vai entrar mesmo que seja completamente isolado por borracha porque tem uma borracha de acabamento mas você tem essas entradas aí diferente de um capacete full face então ele tem um ruído ok ele é igual o ruído de um capacete até dois mil reais sério mesmo um capacete até dois mil reais é o mesmo ruído se você pagar numa marca top dois mil reais um capacete esse X21 Challenger ele vai ter o mesmo ruído ah mas e um capacete de quatrocentos reais também também vai ter o mesmo ruído muitas pessoas ficam me perguntando ah tio Chico esse capacete tem muito ruído não tem? galera entenda uma coisa hoje esses capacetes que você paga quatrocentos reais a dois mil reais você tem uma qualidade muito as empresas elas estão investindo muito na qualidade no conforto do acabamento dos capacetes aí eu vou falar geral então o nível de ruído é praticamente o mesmo se eu colocar um medidor de decibéis para poder a diferença é mínima então se conscientizem de que essa pergunta ela acaba sendo um pouco subjetiva eu não tenho como dizer olha esse de quatrocentos reais ele não é tão bom porque entra muito vento e aí eu estou falando de capacetes que tem um acabamento top tá e eu conheço capacetes de quatrocentos reais a dois mil reais que tem o mesmo acabamento agora a gente não vai falar de um capacete aberto ou de um capacete de cross que ele tem várias entradas de ar a gente não está falando desses capacetes tá mas acima de dois três mil reais aí vocês vão ter um capacete que tem um nível de ruído mínimo beleza quer pagar mais de dois mil três mil reais para ter um capacete sem ruído beleza se joga mas esse capacete aqui tem um ruído ok é igual a qualquer capacete até dois mil reais beleza mas o grande diferencial para você que quer investir num capacete é segurança já falei esse STC esse polímero ele gera uma construção homogênea é uma forma única sem emendas então você vai ter aí um casco muito mais resistente e muito mais íntegro dois o acabamento 100% UV tá proteção UV então todo esse amarelo flúor que vocês viram ele não vai desbotar não vai craquelar não vai ter problema nenhum você vai ter uma proteção e aí convencional a maioria dos capacetes tem isso também proteção UV tanto na viseira interna proteção antirrisco e proteção UV também na viseira interna no óculos interno agora outra coisa legal o pinlock pinlock para quem não sabe é uma viseira interna que evita o embaçamento isso é muito importante para quem vai viajar para uso urbano também é legal porque é chato você ficar dentro da cidade cai a chuva embaça tudo pinlock é um excelente investimento o sistema também de baixar o óculos levantar não trava não engasga levantar é muito simples é na frente do capacete você pode levantar facilmente ele não gera aquele peso na frente de você ficar balançando a cabeça na frente geralmente os capacetes camoteáveis você fica pendendo a cabeça um pouco para frente quando ele está todo levantado esse capacete não tem isso então são esses pontos positivos vale a pena o investimento desse capacete cada centavo garanto a vocês estou usando esse capacete aprovo garanto e aí vamos lá se você é meu inscrito vai comprar lá na km motoshop vocês vão ter desconto especial por ser meu inscrito e por pedir desconto então vai lá pede o desconto e ainda fala sou inscrito do tio chico vocês vão ganhar dois descontos eu não vou falar aqui qual o desconto mas lá vocês vão ver na hora vários inscritos meus galera que já comprou lá na km deixa aqui deixa aqui nos relatos qual foi o desconto que vocês tiveram e aí também inscrito meu tem condição de pagamento diferenciada isso é garantido também condição de pagamento diferenciada e desconto envio para todo o Brasil vale a pena a gente da km está começando a estudar formas da gente conseguir baixar o preço do envio do frete para a gente poder cada vez mais mandar esses capacetes e os produtos da km para todo o Brasil então você que está interessado entre em contato aqui está o whatsapp contato nós mandamos para todo o Brasil tá bom carine ela olha carine beijo cari beijo para você carine é de negócio então vai lá negocia com a carine vocês vão ver o atendimento é de primeira pode mandar o whatsapp qualquer hora a carine só vai responder carine ou vel vão responder assim que no horário comercial mas pode mandar qualquer horário assim que elas puderem elas vão olhar e vão responder muita gente perguntando cadê o site da km está em construção a gente já está providenciando o site da km para que você possa comprar tudo isso automaticamente vai lá escolhe o capacete escolhe a cor forma de pagamento mas agora manda o whatsapp ou então vai lá no instagram manda a mensagem que eles vão atender você o atendimento é de primeira e se você é daqui de salvador vai lá na km vai lá testa põe o capacete escolhe as cores até porque quem é inscrito meu vai lá acaba comprando alguma outra coisa porque carine ela acaba dando um desconto numa jaqueta numa luva e mesmo você que não é daqui de salvador e está pensando em comprar uma luva faz aí o combo compra uma luva compra uma jaqueta pega o capacete eu tenho certeza que você vai ter um super desconto tá bom então entre em contato qualquer dúvida deixa aqui nos comentários o pessoal da km vai responder se você tiver também alguma dúvida quer mandar um um direct lá no instagram manda o direct pra eles manda o whatsapp todos esses contatos eles estão de olho tá bom esse capacete aqui é o capacete que eu escolhi pra uso diário eu estou usando ele e estou usando um outro também mas de escamoteável eu só estou usando ele é um capacete super prático ainda mais com essa motoca nova do canal e vocês vão acompanhar mais aí a utilização desse capacete diariamente tá bom um beijo pra vocês um beijo pro pessoal da jive sempre atenciosos aqui comigo o pessoal da jive sempre também atendendo aos clientes da melhor forma possível com equipamento de primeira e também tendo um pós-venda excepcional deixar meu beijo também pra pessoal da km que abre escancar as portas do mercado pra essas grandes empresas pra eu poder entrar em contato com essas grandes empresas graças ao pessoal da km eu estou tendo acesso a grandes marcas e aí eu vou fazer um pedido a você deixa aqui no comentário qual capacete você quer que a km coloque aqui pra gente fazer o review que capacete pode deixar aqui pede a marca diz aí o modelo coloca aqui nos comentários que a gente vai correr atrás e a gente vai fazer o review desse capacete tá bom? um beijo pra vocês deixa aqui os comentários deixa o joinha se inscreve no canal participa das rifas www.chicosepulveda.com.br me segue lá no instagram segue o instagram da km motoshop tá aqui e é isso aí um beijo pra vocês e até o próximo review e é isso aí